Ah, tá ali. Tá. Gabriel! Vambora! Assina depois, cara. Aumenta o som um pouco aí. Então vamos lá, tudo de novo, hein? Tá ok? Tá ok? Gabriel! Então agora a gente vai ter essa palestra. Como trilhar uma carreira de sucesso em TI, que vai ser com Laércio Cosentino. A gente convida o pessoal a assistir aí. É muito interessante. Porque tem muita gente jovem aqui que quer participar, sabe, tenta aprender. Pessoal de startup, a atividade ficou cheia aí de manhã. Deu para ver que está todo mundo querendo compartilhar a experiência. Então a gente convida a Laércio agora, a ouvir ao palco. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Sexta-feira à noite, vocês assistiram uma palestra de carreira, uma palestra de empreendedorismo. Vocês merecem mesmo, viu? A salva de palmas só para vocês. Bom, pessoal, a ideia é falar um pouquinho, não só de carreira, mas falar um pouquinho do que a gente entende como o grande desafio que nós temos no mundo hoje. E quando a gente vê todo mundo aqui compartilhando, todo mundo realmente trocando informações, eu acho que é isso que é o mais importante nessa sociedade que nós vivemos atualmente. E para a gente entender um pouquinho o que nós estamos fazendo, o momento que nós estamos vivendo, vamos voltar lá para trás, bem para trás, e ver como é que o homem evoluiu. Quer dizer, então, o homem sozinho, ele buscou entendimento. E aí ele descobriu que em grupo ele poderia acelerar esse entendimento e transformá-lo em conhecimento. E ele avançou e descobriu que com colaboração ele podia gerar mais conhecimento ainda. E ele acabou criando a sociedade do conhecimento. Que é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Quer dizer, cada vez mais a informação está 30, 35 centímetros na nossa frente. Depende do tamanho do nosso nariz, certo? Basta estar conectado em uma banda larga, que a informação está toda na nossa frente. Então, é exatamente isso que a gente vem trabalhando fortemente. É de realmente viver essa sociedade do conhecimento. E nessa sociedade do conhecimento, ele acabou descobrindo que ele, para garantir presença na sociedade, ele precisava compartilhar esse novo mundo. Quer dizer, quando nós vivemos essa sociedade, onde a informação está equidistante da grande maioria de vocês, de todos nós, nós realmente temos que marcar presença dentro dessa sociedade. E esse é o grande desafio. E quando a gente fala de fazer uma carreira em TI hoje em dia, é bem diferente daquilo... Eu, pessoalmente, quando comecei lá em 1983, que eu fundei a Microciga, quer dizer, você não tinha banda larga, você tinha o quê? Os primeiros PCs totalmente isolados. Então, na verdade, você desenvolvia uma coisa e a conexão não existia. E hoje em dia, não. Tudo aquilo que você faz, no curto espaço de tempo, você consegue disseminar tudo. Então, o que nós temos que hoje trabalhar dentro de uma carreira de TI, é conseguir marcar presença nessa sociedade do conhecimento. O que é compartilhar? Compartilhar é criar um único ambiente de interação. Então, quando se fala dessa grande nuvem que a gente vive hoje, é exatamente isso. É o ambiente para que a gente possa compartilhar. Nós temos que atrair cada vez mais, mais indivíduos e mais corporações. Então, quando se fala de desenvolver uma carreira hoje em dia, nós temos que realmente desenvolver, estar plugado, ver assim, o que eu estou fazendo, de que maneira que eu estou contribuindo, para que consiga trazer mais coisas para dentro. Você fala um Facebook, você fala um Twitter, fala um software aplicativo, seja lá o que for, entendo que tem que ser um elo de conexão ou momento de você atrair as pessoas para dentro. Nós temos que estimular cada vez mais a colaboração e o relacionamento. Para quê? Para a gente conseguir marcar presença. E o que é esse novo mundo que nós estamos vivendo? É exatamente o que a gente precisa para viver esse novo mundo. Nós temos que conectar na nuvem, que é exatamente o que todos nós estamos fazendo. Temos que integrar a identidade nossa pessoal e a identidade nossa corporativa numa única interface. Então, é exatamente isso que a gente vem trabalhando. Quer dizer, não dá para você viver num Facebook, num Twitter, a tua vida pessoal e, de repente, na sua vida profissional está totalmente disparido daquilo que você faz. Então, a gente vem trabalhando muito nessa integração. Isso faz parte de tudo aquilo que vocês vêm desenvolvendo. E a gente tem que promover relacionamento, colaboração e negócio. Esse é exatamente o novo mundo que a gente precisa trabalhar. O que a TOTOS vem fazendo? Exatamente, a gente... A gente quer compartilhar esse novo mundo. Que é o conceito que nós lançamos exatamente de Let's Share. Nós queremos compartilhar esse novo mundo com todos vocês. Quando a gente fala, então, de nós começarmos uma nova carreira, da gente realmente investir em empreender em TI, a gente tem dois caminhos a seguir. E talvez é a... É a primeira pergunta... Espera um pouquinho só. Deu pau aqui. Espera um pouquinho só. Quem pode me ajudar aqui para a gente voltar um... Mari, volta um para mim, por favor. Não, vai que já deu. Vamos lá, espera um pouquinho só. Onde é que está o amigo? Avança mais um, vai. Avança. Avança. Espera um pouquinho só. Pronto, deixa eu ir. Bom, então, quando a gente realmente... Faz parte, se não der pau, não tem graça, certo, pessoal? A primeira coisa, quando a gente realmente quer apostar na nossa carreira, é dizer o seguinte, o que nós queremos ser? Nós queremos participar de um grande projeto ou nós queremos empreender um grande projeto? Cada vez mais, nós precisamos ter pessoas que empreendam e precisamos ter pessoas também que participam. Não adianta só ter empreendedores e não ter seguidores que ajudam a desenvolver todas as ideias. Não adianta só ter pessoas que desenvolvem se não tem pessoas que estão empreendendo, gerando novas ideias. Então, hoje em dia, quando você fala assim, eu quero empreender. O que é empreender? Empreender é decidir, é realizar uma tarefa difícil, trabalhosa. O que é? É inovação, é execução, é determinação. É tentar uma travessia arriscada. É visão, é resultado, é risco. Quando a gente olha de... E se eu participar, qual é o desafio que eu tenho? É tomar parte de algo. É inovação, é execução, é determinação. E é compartilhar algo. Que é visão, resultado e risco. Então, as coisas são bem parecidas. Só que um, você tem que realmente trabalhar para tentar alguma coisa diferente daquilo que já foi feito. E do outro lado, você está compartilhando uma ideia daquilo que está acontecendo. Do lado de cá, você tem um empreendedor, que é um indivíduo que consegue empreender. Do outro lado, você tem um participante, que consegue estar presente. Do lado de cá, você decide a tarefa difícil, trabalhosa, e tenta essa travessia. E do lado de lá, você realmente tem que tomar parte naquilo que acha ou que faz sentido. Tem que compartilhar essa travessia. Então, o primeiro passo que vocês precisam, quando vocês estão escolhendo uma carreira, é dizer. Se vocês querem tentar uma travessia arriscada, ou se vocês querem compartilhar dessa travessia. No caso da minha carreira pessoal, quer dizer, eu comecei a MicroSig em 1983, com 6 mil dólares, exatamente desenvolvendo sistemas de gestão para microinformática. Quando apareceram os primeiros micros, a ideia foi, se um dia todos os lares terão um PC, que era o que o Bill Gates falava na época, nós falamos o seguinte, já imaginou as empresas, quantos PCs vão ter? Então, vamos desenvolver sistemas para microcomputadores, para empresas pequenas e médias. Então, naquela época, nós tentamos uma travessia arriscada, que era pegar um conceito novo e colocar numa coisa que nem existia. Só que nós, naquela época, precisávamos também de várias pessoas para ajudar a gente a compartilhar essa travessia. Então, esse é um ponto importante para vocês julgarem. Empreender, o que é? Liderar. Participar, o que é? Seguir. Quando nós falamos da gente liderar, nós estamos falando que nós temos que ter visão e execução. Entendimento do futuro e capacidade de adaptação. Quer dizer, toda vez que você tenta uma visão, tenta uma execução, você tem que, o quê? Olhar lá para frente, entender o futuro e ter a capacidade de adaptação. Esse é o ponto principal que separa o empreendedor. Quer dizer, vocês estão vendo aqui uma série de coisas acontecendo, só que alguns estão entendendo. E poucos vão ter a capacidade de adaptação para gerar uma nova ideia, gerar um novo desafio. Isso é exatamente empreender. Quando você está do lado de participar, você perde um pouquinho a visão, mas você ganha na execução. Então, você está aqui para construir ideias de futuro, tendo a necessidade de se adaptar a cada momento daquilo que é novo. Então, do lado de cá, você tem uma ideia, uma operação, criatividade, inovação e direção. Do outro lado, você tem operação, foco e resultado. Tanto do lado como do outro, nós precisamos fortemente de formação, competência técnica, e temos que ter conhecimento. Quando você fala de inovar, quando você fala de empreender, você tem que conhecer muito bem o mercado que você quer atingir. Quando você fala de você participar, você tem que conhecer muito bem, ter um conhecimento focado daquilo que você tem que executar. Nas habilidades pessoais, isso é fundamental para você escolher que lado que você vai querer estar. Do lado do empreendedorismo, você precisa ter muita atitude, você precisa ter disciplina, precisa ter liderança, precisa ter determinação. E precisa ter muita inteligência emocional. Do lado de lá, você precisa ter atitude, disciplina e muita entrega. Então, o que separa muito no sucesso de uma carreira, quando você quer empreender, é exatamente a atitude e essa palavrinha aqui chamada inteligência emocional. Quer dizer, quando você quer liderar alguma coisa, quando você quer empreender, você com certeza vai envolver pessoas, que são as pessoas que vão ajudar você a construir ou são as pessoas que vão consumir aquilo que você está construindo. E a gente só consegue realmente liderar quando a gente tem esse item aqui, que é essa inteligência emocional. Conseguir viver, entender cada pessoa, entender cada momento e fazer com que cada vez mais, tanto o mercado, como as pessoas que estão participando de todo o projeto, participando como clientes e entendo aquilo que você está fazendo. Do lado de cá, quando você pensa em empreender, você tem que estar disposto a risco. Você tem que estar disposto a gerar oportunidades e tem que ter uma obsessão por resultado. Eu acho que toda carreira, quando você se propõe a fazer uma coisa nova, você tem que investir muito em resultado. Você tem que ser muito objetivo, tem que traçar um plano e perseguir esse plano. E quando você está disposto a participar, geralmente você tem uma baixa disposição a risco. Você tenta buscar oportunidade e não gerar oportunidade. E você tem que ter uma obsessão por qualidade. Quer dizer, o que separa um simples desenvolvedor de um desenvolvedor muito bem sucedido? Com certeza, é essa obsessão por qualidade. Quer dizer, muitas vezes, do lado de lá, você fala assim, eu não quero assumir tanto risco. Mas com certeza você se sobressai quando você tem essa obsessão por qualidade. Do lado de cá, você está numa eterna busca de valor. Do lado de lá, você está numa constante busca de entrega. E de um lado e de outro, a gente tem que ter a capacidade de ensinar e trocar experiências. Quer dizer, se você empreende, você tem que ensinar muita gente a viver aquele sonho que você está empreendendo. E se você está participando, você também tem que ensinar todo aquele conhecimento para você ter mais pessoas te ajudando na entrega e assim por diante. Então, na realidade, são dois requisitos bem diferentes, mas são dois tipos de pessoas que realmente são muito necessários para ter esse sucesso. No caso da MicroSiga, da TOTS, quer dizer, quando nós fundamos a empresa em 1983, nós tínhamos o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje, considerando todos os envolvidos, são quase 11 mil pessoas, 11 mil desenvolvedores, implementadores. Exatamente, nós conseguimos fazer exatamente ter uma equipe que empreende, uma equipe que lidera e uma grande equipe que consegue participar focado na entrega, com obsessão por qualidade e que isso faz uma grande diferença. Então, quando eu vejo toda essa galera aqui, realmente, cada um, alguns buscando mostrar inovações, outro tentando realmente entender as inovações, um tentando realmente ver o que tem de bom para poder estar presente, participar de uma grande empresa e assim por diante, e o outro tentando fazer sua própria empresa. Então, falar de carreira para vocês, a gente tem que abordar os dois temas. É o lado de vocês, alguns de vocês vão ser empreendedores, e com certeza, muitos de vocês vão estar participando desses empreendimentos. Quer dizer, do lado que você está aqui, você, de repente, define um sonho. Do lado que de lá, você vive esse sonho em conjunto com o maior número de pessoas. Então, pense nas duas coisas, e o que eu recomendo para vocês é ver qual o perfil que vocês têm. Se é um perfil de ideia, operação, criatividade, inovação, ou é de operação, é foco. Se é de atitude, disciplina, liderança e determinação, ou é atitude, disciplina. Se é inteligência emocional, ou é entrega. Se é uma eterna busca do valor, ou se é uma eterna busca da entrega. Quando a gente fala de empreender, muita gente fala o seguinte, dá para ensinar o empreendedorismo? Dá para a gente realmente colocar em uma sala de aula e criar empreendedores? Nós fizemos um estudo na TOTS, dizendo o seguinte, tentando ver quais são as capacidades que você precisa para empreender, que nós falamos no slide anterior, e separamos se é alguma coisa que é possível de ser aprendido, alguma coisa que é possível de ser ensinada, e alguma coisa que é propriedade do indivíduo. Quer dizer, com mais que você queira ensinar, tem um izinho aqui, que são as habilidades pessoais e os traços de personalidade. Quer dizer, com mais que você diga assim, eu quero empreender, eu quero fazer, se você não tiver pequenos traços dessa personalidade forte, de atitude, de fazer acontecer, de correr atrás, de ter inteligência emocional, possivelmente a gente não vai conseguir chegar lá. Então, quando a gente olha naqueles itens que eu mencionei lá, quando a gente fala de você ser alguém focado numa visão, na execução, de entender o futuro e ter a capacidade de entendimento, é possível de ser, voltando um pouquinho aqui, é possível de ser aprendido, mas depende muito de cada um de nós. Quando a gente fala de formação, de competência técnica, a gente é uma coisa que a gente senta num banco de escola, entra na internet, pega um livro e a gente aprende. Quando a gente fala de relacionamento e alianças, quer dizer, cada vez mais é fundamental isso, mesmo que você tenha uma grande ideia, se você não conseguir fazer com que pessoas entendam, que pessoas queiram viver tudo aquilo que você fez, não adianta. Então, esse relacionamento, essa aliança, você pode aprender, é possível de você aprender, mas depende muito da característica de cada um dos indivíduos. As habilidades pessoais, quando você fala da atitude, da disciplina, pode ser um A e um I. Agora, quando você fala de você ter uma disposição para risco, de gerar oportunidade, de ter uma obsessão por resultado, aí é uma característica de cada um dos empreendedores. E, por último, essa capacidade de ensinar e trocar experiências, você pode aprender, mas também depende da característica. Então, quando você olha isso aqui, nós fizemos um estudo com vários empreendedores e deu mais ou menos assim, quer dizer, 33% é possível de ser aprendido, 25% é possível de ser ensinado e 42% é uma propriedade do indivíduo. Esse é exatamente o DNA dessa cultura empreendedora. Então, quer dizer, quando a gente analisa todo o trabalho que nós fizemos com a TOTS, quer dizer, dependeu muito desses 42% de uma carga genética que possibilitou a gente realmente ter habilidades pessoais, traços de personalidades para conseguir realmente ter essa cultura. Então, é importante, nesse momento, vocês estão pensando em uma carreira, é ver onde é que vocês se encaixam e ver exatamente o que vocês vão fazer. Quando a gente fala de a gente é o empreendedor ou a gente está o empreendedor? Muita gente fala assim, eu sou o empreendedor. Eu acho que esse verbo está errado. A gente está o empreendedor. O empreendedorismo é uma coisa que é um ciclo na vida de diversas pessoas que realmente construíram grandes negócios. Mas é um ciclo que você avança, constrói, entrega e cai. O que é natural, né? Sempre faz parte do ser humano você nascer, crescer, entregar e de repente você não está mais aqui presente. Então, quando a gente fala assim, eu sou empreendedor, nós estamos falando errado. Nós temos que falar que nós estamos empreendedores. E por que nós estamos empreendedores? Porque o empreendedor também precisa evoluir. quer dizer, a gente precisa pensar que a gente evolui quando a gente põe um alvo lá na frente. Mas tem muita coisa que independe da gente que leva esse alvo para um outro lugar. Então, à medida que você tem as forças da superação de você tirar o alvo daqui, por aqui, por aqui e ir empreendendo, o mercado, de repente, pega o teu alvo e põe aqui ou põe aqui e assim sucessivamente. Então, você tem a força do empreendedorismo que é necessário para você continuar onde você põe os seus alvos. E você tem a própria evolução da sociedade e o conhecimento pegando esse alvo e colocando de uma outra maneira. Se a gente pegar o exemplo nosso de TI, quer dizer, inicialmente foi criado um PC. Um PC totalmente desconectado. Depois foi um PC com a primeira rede, você ligando dois PCs, três PCs. Depois veio o conceito de banco de dados. Depois veio a internet. Depois veio todo esse mundo que nós temos hoje. Então, o que aconteceu? A cada momento, esse alvo que poderia estar aqui, está fazendo assim. E isso chama-se superação. Então, o que a gente realmente precisa hoje para ter uma carreira muito bem sucedida é pensar que a cada instante nós precisamos nos superar. E quando a gente fala em superação, vamos pegar um exemplo da educação, vai? E vocês olhem o quanto mudou se a gente imaginar nos últimos cinco anos. Não precisamos voltar muito, não. A educação tradicional, nós tínhamos o conhecimento centralizado, certo? Quando a gente fala hoje na educação, nós temos o conhecimento disperso. Então, quando a gente olha aqui, onde é que está o conhecimento? Está em cada computador aqui dessa sala. A gente falava do ensino presencial. E hoje a gente fala do ensino virtual. A gente falava do mundo com fronteiras. Hoje é o mundo sem fronteiras. Quer dizer, da mesma maneira que nós estamos aqui conversando, tem alguém na China, na Índia, nos Estados Unidos, falando do mesmo assunto, ou alguém assistindo toda a apresentação aqui e já assistindo do outro lado do mundo e assim sucessivamente. Antigamente, o professor era uma célula de conhecimento. Quer dizer, a gente ia para uma universidade para realmente descobrir o conhecimento. E já a geração de vocês, o professor é uma célula viabilizadora. Vocês concordam? É alguém que tem que viabilizar um caminho para vocês. Vocês não precisam de um professor ficar ensinando, ensinando, ensinando. Ele tem que dar um caminho para vocês fazerem. A sala de aula, agora, é uma situação, é um momento. Não precisa ter uma sala de aula. Quando a gente fala... Olha essa aula, né? Quando a gente fala da sala de aula, hoje em dia é uma interface. Quando a gente fala do... Antigamente, o método era procedural. Você tinha lá cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tudo bonitinho. E hoje em dia, você tem um método orientado a eventos. Você vai buscando conhecimento daquilo que você precisa. Você tinha um currículo padrão. E hoje você tem um currículo sob medida. Então, é... Isso o que significou para o setor da educação? Significou superação. Então, quando nós falamos de fazer as nossas carreiras, nós temos que hoje trabalhar muito o quê? Na superação de tudo aquilo que, de repente, nós planejamos. Quer dizer, então, hoje, quando vocês planejam uma carreira para chegar no ponto A, no meio do caminho, você descobre que o A já é o B, o B é o C, o C é o D, e assim sucessivamente. Então, é importante a gente avaliar todas as evoluções e ver como é que nós estamos chegando. Acabou de ser sorteado um iPad, né? E todo mundo quer um iPad, um iPad, um iPad. Quando a gente olha o iPad hoje, e quando a gente olha um pouquinho na frente, desse conceito de você compartilhar conhecimento, quando você fala de você estar nessa sociedade de conhecimento, e quando você caminha pelos corredores aí, e vê quanta inovação alguns de vocês estão fazendo, de repente o iPad já está ficando obsoleto, né? Quando você fala assim, ter uma interface pré-definida, é tudo o que nós não queremos, né? Quer dizer, ficar com o dedinho apertando uma coisa que alguém pôs onde, em um determinado lugar. De repente, nós estamos buscando já uma interface natural. Tem que ter aquilo que eu quero, não aquilo que alguém colocou para mim. Quando a gente fala tecnologia da ponta dos dedos, nós estamos falando de um comando de voz. Não é natural você ficar colocando o dedinho, arrastando. Você vai falando e as coisas vão acontecendo. Quando você fala de você ter uma tecnologia pré-definida também, nós queremos uma interface de individual. O que eu enxergo? Quando a gente fala de buscar e compartilhar conhecimento, a gente tem que falar de formatação de conhecimento. E quando a gente fala do processamento em nuvem, é a única coisa que continua, o processamento em nuvem. Então, quando a gente fala de realmente querer trabalhar numa carreira bem-sucedida, quando a gente realmente fala de empreender, nós temos que falar de atitude, nós temos que falar de inteligência emocional, mas nós temos que falar muito do quê? De superação. Então, você olha aqui, quando a gente vê tudo isso aqui, que de repente é quase um objeto de desejo da grande maioria das pessoas, quando alguém olha um pouquinho lá na frente, de repente, não é aquilo que nós vamos usar. Ou não é aquilo que a gente gostaria de ter, mas não tem. Então, quando a gente olha tudo isso, dentro dessa carreira de TI, tem muita coisa para se fazer. Então, é uma carreira de muita inovação, é uma carreira que, com certeza, a gente pode contribuir muito. E quando a gente fala dessa sociedade do conhecimento que nós vivemos, como é que ela vai evoluir? Atualmente, a gente trabalha muito para incluir indivíduos nessa sociedade do conhecimento. Quer dizer, um evento desse, nós estamos incluindo pessoas nessa sociedade. Quando a gente olha lá na frente, a inclusão já vai ter acontecido. Nós queremos o quê? Manter os indivíduos nessa sociedade do conhecimento. Quando a gente olha hoje, nós estamos desenvolvendo os indivíduos que consigam entender esse conhecimento sem fronteiras. De você falar não só português, mas falar português, falar inglês, falar outras línguas. Você conseguir estar se conectado a tudo isso. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ter que desenvolver indivíduos que consigam se apropriar e contribuir com esse conhecimento sem fronteiras. Quer dizer, a partir do momento que nós estamos conectados, de repente nós estamos colocando o nosso conhecimento em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer casa e assim por diante. Do lado de cá, nós estamos desenvolvendo indivíduos que consigam buscar o conhecimento para o desenvolvimento, o fortalecimento e a operação de negócio. E do lado de lá, nós temos cada vez mais que tem indivíduos que consigam formatar visões. Quando nós falamos de ter um novo iPad, o UI, alguma coisa, que você vai ter a sua interface natural, que você vai construir um comando de voz, o que vai estar por detrás daquilo? Uma visão. Exatamente isso que nós precisamos trabalhar. de buscar o quê? Interfaces que consigam traduzir as nossas visões em aplicativos, em coisas que podem acontecer. Quando a gente fala aqui de a gente desenvolver indivíduos para compartilhar o conhecimento, do lado de lá, nós temos que desenvolver indivíduos criativos e inovadores. Então, hoje, nós estamos vivendo exatamente esse lado de cá. Mas temos que trabalhar fortemente para estar do lado de lá. E aí, é uma coisa que é muito legal dessa carreira que vocês, todos vocês estão escolhendo, que é a tecnologia da informação. Quer dizer, a gente consegue sempre estar à frente daquilo que está sendo usado. Por quê? Porque nós estamos gerando um novo ambiente, nós estamos gerando a nova visão, nós estamos querendo criar indivíduos criativos, inovadores, para que tudo isso aconteça. Certo? Então, o que nós precisamos para ter uma carreira bem sucedida? Nós precisamos ter entendimento, entendimento, e ter muita superação, superação, superação. Então, esses são os principais desafios que são fundamentais. Voltando um pouquinho da... falar da TOTS, quer dizer, quando nós criamos a TOTS, nós conseguimos enxergar que aquela recém tecnologia criada lá atrás, que era o mundo da microinformática, seria muito útil no desenvolvimento das empresas. E nós começamos a desenvolver, como eu falei para vocês, sistemas corporativos para pequenas e médias empresas no ambiente de microinformática. E a partir daí, nós tivemos que escrever livros, nós tivemos que treinar pessoas, nós tivemos que fazer com que toda aquela tecnologia realmente funcionasse. e até chegar no estágio que nós estamos hoje. Então, é um exemplo, quando eu falei de você entender aquilo que está acontecendo e de você se superar. Foi exatamente isso que nós fizemos. O que nós queremos? Nós queremos exatamente viabilizar o acesso de todos os nossos clientes, de todos vocês, na sociedade do conhecimento. E nós estamos trabalhando para ser esse passaporte para compartilhar esse novo mundo. Como é que você monta uma grande empresa? E eu sei que alguns de vocês aqui estavam conversando comigo. Estão exatamente no estágio de realmente querer empreender, querer realmente começar uma empresa ou continuar aquilo que você já começava. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem dentro do DNA da TOTS é de sempre a gente dizer o seguinte, nós precisamos criar uma grande empresa. Então, você tem uma empresa de um funcionário, pense em T2. T2, pense em T4. T4, pense em T8, T16, T32 e assim sucessivamente. Então, sempre imaginar que você pode criar algo maior. Você tem que sempre estar disposto a evoluir e se adaptar. Exatamente o que eu falei para vocês nos outros slides. A gente tem que estar disposto a inovar sempre. A gente tem que estar disposto a se desafiar sempre. Se nós pegarmos os exemplos, por exemplo, de Xerox, Kodak, várias empresas líderes nos seus segmentos que de repente a convergência digital de repente fez uma avalanche, passou por cima de tudo isso aí e criaram-se novas empresas, novos negócios. Então, é importante vocês pensarem em inovar e se desafiar. Nós temos que pensar em dividir para multiplicar. Quer dizer, não existe mais aquele conceito de você ter uma empresa minha. Tem que pensar que nós temos que ter uma empresa nossa, uma empresa que você possa compartilhar, que tenha mais pessoas, que realmente tem um grande desafio de você trazer mais pessoas e mais pessoas. Nós temos que assumir riscos, mais riscos quantificados. Quer dizer, não existe você criar algum empreendedorismo e você no decorrer de toda a história não passar por assumir riscos. E por último, a gente tem que ser um talento. O que é um talento? Nós discutimos muito na nossa empresa para a gente conseguir fazer com que todas as pessoas pudessem realmente entender aquilo que a gente está fazendo foi definir o que é ser um talento. Nós entendemos que talento são todas as pessoas que têm quatro capacidades. A capacidade de perceber, a capacidade de tomar uma atitude, a capacidade de ser percebido e a capacidade de se relacionar. Então, antigamente, quando falava assim, o que é um empreendedor? Ah, é alguém que percebe e toma uma atitude. Só isso, hoje em dia, já não basta. Não adianta você perceber o que está acontecendo. Não adianta você só tomar uma atitude se ninguém viu o que foi você que fez. E não adianta todo mundo ver o que você fez se você não consegue se relacionar. Quer dizer, no mundo que nós vivemos hoje, com toda essa sociedade do conhecimento, com todo o poder da informação, com toda a conexão que nós temos hoje, a gente tem que ser mais complexo. Então, é fundamental que vocês realmente pensem, a cada momento, de vocês terem um talento, vendo se vocês conseguem perpetuar essas quatro capacidades. Então, vamos perceber, vamos tomar uma atitude, vamos ser percebidos e vamos saber se relacionar. Quer dizer, de nada adianta você fazer tudo, você vê tudo e não fazer nada. Fazer tudo, de repente, você é o cara que carregou o piano de um lado para o outro e ninguém viu que foi você que fez. e não adianta você mostrar o que você fez e você ser uma topeira, ninguém conseguir te aguentar, entendeu? Você não vai conseguir ser completo. Essas são as premissas nossas do empreendedorismo da TOTS. Quando é que se cria uma grande carreira, um grande negócio? Quando a gente consegue fazer alguma coisa, que a gente se torna uma referência duradoura. Tem muita coisa que acontece e a gente vê muito no nosso segmento, são ideias que nascem, perpetuam por tempo e morrem e nasce uma outra ideia sucessivamente. Quer dizer, quem, por exemplo, começou no Orkut aqui? Vários de vocês. E, de repente, quem está no Facebook já não quer mais Orkut. Por quê? Porque não avançou. E muitos que estão no Facebook hoje não vão estar mais no Facebook e vai ter uma outra ideia e assim sucessivamente. Então, quer dizer, você hoje tem que trabalhar em alguma coisa que não seja perecível. Como é que a gente tem uma coisa que não é perecível? É quando a gente tem o quê? Ruptura. E quando a gente não só tem geração de valor, mas percepção de valor. Estou voltando um pouquinho. Quando a gente tem uma referência perecível, a gente tem uma ideia, tem uma estratégia, gera oportunidade, tem um produto, a gente executa, fortalece, gera valor, ganha dinheiro, mas, de repente, na nova onda a gente não consegue seguir em frente. Então, se a gente sempre trabalhar do lado, sempre você, pensar na estratégia, pensar na oportunidade, pensar em produto e serviço, mas inovar, executar, ter momentos de ruptura, se fortalecer, gerar valor, mas ter percepção de valor. O grande desafio de todos nós não é só gerar valor de alguma coisa e fazer com que as pessoas tenham a percepção daquilo que nós geramos. Então, quando você olha, vamos pegar um exemplo do início do Orkut, alguém viu valor naquilo e investiu, acompanhou e assim por diante. De repente, apareceu uma outra coisa que vocês viram que aquilo não tinha tanto valor como o outro. A percepção de valor diminuiu. E aí, você começa a ter uma referência perecível. então é fundamental nós de TI, se nós queremos realmente estar sempre naquele momento adequado, estar sempre realmente evoluindo, criando um bom negócio, criando uma nova visão, a gente pensar que nós temos que ter as rupturas, nós temos que realmente ter a percepção de valor. Nós temos sete conceitos que nós aplicamos que são super relevantes. O primeiro é o que nós chamamos de genoma empresarial. O que é o genoma empresarial? A gente precisa entender qual que é a carga genética que aquela nossa empresa, que aquele nosso negócio tem e que realmente fez sucesso. Identificar cada gene que você tem e fazer com que mais pessoas tenham essa carga genética que possam contribuir com vocês. E nós desenvolvemos esse conceito do genoma empresarial. Tem um livro chamado Genoma Empresarial que conta a história da Tóxica nos primeiros 15 anos. E lá nós criamos esse conceito. Nós conseguimos identificar qual que era a carga genética que nós tínhamos que fez sucesso da nossa empresa. E começamos a multiplicar isso. Depois a gente tem um outro conceito que é o conceito de RH não como recurso humano e sim como relações humanas. Eu acho que hoje quando alguém fala assim eu tenho um recurso humano eu acho que é uma grande sacanagem, uma puta sacanagem. quer dizer, recurso é mesa, cadeira, notebook. As pessoas, nós temos que pensar assim, no relacionamento humano que nós vamos ter nos nossos negócios ou para as pessoas viverem os nossos sonhos ou para consumir os nossos sonhos. Então é fundamental a gente pensar nesse conceito aqui. depois nós temos uma coisa que nós chamamos de teoria do AR. Quer dizer, não vamos querer vender alguma coisa. Vamos saber atender e se relacionar desde que a gente tenha um bom produto uma venda, um negócio acontece. Então quanto mais a gente fortalecer uma marca, quanto mais a gente souber se interagir com pessoas, quanto mais a gente tiver bons produtos as coisas acabam acontecendo. Depois o estilo que a gente chama de hands-on. Eu acho que é fundamental quando você quer se destacar, quando você quer realmente estar presente, você quer montar o seu negócio ou você quer participar de uma maneira mais contundente, é que você realmente arregasse as mangas e esteja presente no dia a dia. Você, nas inovações, no desenvolvimento e assim por diante. Então quando a gente pega o próprio exemplo da Apple, é exatamente isso. É um bando de gente disposta realmente a estar dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Então eu acho que isso é fundamental dentro da carreira de TI. Depois a motivação de um eterno desafio, que eu repeti já no outro slide. Quer dizer, a gente tem que viver no limiar da nossa zona de conforto. É sempre sentir o seguinte, eu posso mais, eu posso fazer um pouquinho mais e a gente ir avançando. Depois, a gente entender que é importante a gente ter uma atitude, mas é importante ter a percepção das nossas atitudes. E por último, uma coisa que a gente investe muito e eu particularmente me cobro muito e cobro de toda a nossa galera, que é ser igual sendo sempre diferente. Quer dizer, você fazer aquilo que todo mundo faz é fácil, mas você não vai conseguir ser percebido. Então a gente tem que realmente tentar fazer diferente. E a gente sempre fala o seguinte, se todo mundo está indo pela direita, será que não dá para ir pela esquerda? Se todo mundo está indo por cima, será que não dá para ir para baixo? Quer dizer, a gente tem que ver uma sacada diferente para se fazer. Eu acho que isso que ajuda na carreira de cada um de vocês. Também não adianta dizer todo mundo está indo pela escada e vou pular pela janela. Não é isso. mas não dá para descer mais rápido por uma corda, não dá para pôr no elevador, não tem uma coisa, uma alternativa. Eu preciso descer? Então são questionamentos que a gente pode fazer que mudam realmente bastante a nossa visão. agora, quando a gente pensa em realmente ter uma carreira, criar um empreender e pensar sempre a gente buscar uma nova visão, buscar novos negócios, buscar futuro, a gente tem que constantemente gerar novas oportunidades. Quando a gente fala de a gente criar alguma coisa e a gente conseguir embarcar novas pessoas para ter os momentos de ruptura que eu mencionei para vocês, nós precisamos gerar novas oportunidades. Por que alguém segue uma nova tendência? Porque você vê que aquela tendência pode ajudar em você alguma coisa, certo? Então é fundamental, quer dizer, se você quer lançar alguma coisa, se você quer compartilhar uma coisa nova, compartilhar esse novo mundo, compartilhar essa nova sociedade de conhecimento, é imaginar que você precisa crescer, você precisa embarcar novas pessoas. Só que quando você faz isso, você tem aquele eterno desafio que é de executar, executar, executar. E cada vez que você inova e cada vez que você cria esse momento de crescimento, essa evolução, a gente tem um efeito colateral, a gente antecipa, tem a grande capacidade de antecipar a data de validade de tudo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que o nosso setor consegue fazer de uma maneira muito rápida. quer dizer, tudo aquilo, se nós voltarmos há 10 anos atrás, o que a gente via de internet, o que a gente olha hoje, não tem mais nada a ver. Quando a gente pega os primeiros smartphones e pega um tablet hoje, não tem nada a ver. Quando a gente fala e-mail, e-mail já não tem muito a ver, é muito mais uma mensagem rápida lá. Então, quando a gente fala do touch, como eu falei lá no início, é uma coisa para o comando de voz. quando a gente fala de ter aquela interface tudo bonitinha, é a interface que eu quero. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa em realmente ser muito bem sucedido em TI. Nós temos realmente que se desafiar, nós temos que gerar novas oportunidades, nós temos que ter visão. Só que a gente tem que estar constantemente cercado de pessoas que não vão perder a data de validade. pessoas que estejam dispostas a realmente assumir riscos, a viver novas estratégias, a viver novas ideias. E aí que a gente acha que a gente tem que trabalhar muito, são desenhos que explicam bastante quando a gente fala. Nós temos que ser binários. Se você tem uma carreira de TI, ou você faz ou você não faz. A gente tem que pensar que a gente tem que gerar um retorno financeiro disso para você continuar investindo, que cada vez que está mais caro. Você tem que ter um jogo de time. Não dá para fazer tudo mais sozinho. Você tem várias ideias, você tem que colocar os patinhos em fila. Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Planeja a tua vida. Nós temos que realmente trabalhar com sinergia com pessoas. Nós temos que saber bater o martelo, decidir. Só que nós temos que pensar que tem um tempo que está sempre pressionando a gente para a gente conseguir viver um céu de brigadeiro, que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo que é uma grande engrenagem. As coisas estão acontecendo, a sociedade, o conhecimento está caminhando. Não adianta a gente fazer uma coisa tão desconectada de tudo isso que ninguém vai perceber a gente. E nós temos que ser percebidos. Nós temos que jogar em time, que é esse compartilhamento desse novo mundo. E por último, a gente tem que ter sorte. De nada adianta você fazer tudo isso se toda vez que tem um problema num carro de Fórmula 1 é do Rubinho Barrichello, não é verdade? Então não adianta. Não adianta você fazer tudo isso e toda vez que quebra alguma coisa é do teu lado. Sempre que fura um pneu é do teu carro. Toda vez que você está andando de bicicleta, se quebra, passa uma pedrinha, você que passa na pedrinha, no prego e assim por diante. Então acho que é fundamental a gente seguir tudo isso aqui. Mas a gente tem que pensar um pouquinho que a nossa estrela tem que estar brilhando. E se ela não estiver brilhando? A gente muda de constelação, né? Vamos para uma outra que a estrela consegue. De alguma maneira a gente descobrir qual que é a nossa estrela. Então, pessoal, acho que é fundamental para a gente ter uma carreira bem sucedida é a gente sempre saber surpreender. A gente sempre fazer parte dessa solução que de repente nós estamos vivendo nessa sociedade do conhecimento. Pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês e dizer que essa carreira de TI, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é muita atitude, muita visão, muita superação, muito entendimento que vocês vão conseguir realmente trabalhar em alguma coisa que sempre vai estar a um passo na frente de tudo aquilo que depende daquilo que nós estamos fazendo. isso é fantástico, isso é muito legal, é você poder desenvolver alguma coisa dois, três anos antes de alguém utilizar, de uma sociedade utilizar e assim por diante. Eu acho que a gente, quem está, a grande maioria das pessoas que está aqui entende o que significa isso e gosta de viver isso aí. Agora, se destaquem, trabalhem, se esforcem, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Tem várias perguntas da internet, vou começar por aqui, alguém daqui tem alguma pergunta? Não? Vou abrir com as perguntas do Twitter. Vamos lá. Oi, boa noite. Você falou sobre a personalização, né? Você falou que os usuários, eles precisam personalizar aquilo que eles estão usando. Sobe aqui na frente. Vem me ajudar a fazer a palestra. Vem cá, vai. Aí, complicado, né? Isso, vem cá. Tudo bem? Tudo bem? Você falou que os usuários precisam personalizar a informação, né? No caso, você falou do iPad, né? Tem que clicar lá. Mas como que seria se não fosse isso? Imagina o seguinte, quer dizer, o que a gente está trabalhando na TOTS é de você ter uma interface natural. Quer dizer, quando você... Vamos pegar esse ambiente. Quando você olha esse ambiente aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma tela do iPad. Quer dizer, todos nós estamos vendo um monte de coisa, só que cada um está enxergando uma coisa com foco diferente. Alguém pode estar olhando assim, é um monte de gente. Alguém pode dizer assim, está quente pra caramba. E o outro pode dizer, está fantástico, eu estou aprendendo pra caramba. E o outro pode dizer, eu vou precisar ir embora. Não são visões diferentes da mesma coisa? Então, quando você fala de você criar uma interface, uma nova visão, é você conseguir colocar naquilo, não uma coisa que você põe pra todo mundo ver a mesma coisa, e sim pegar as tuas experiências e você começar a montar. Então, quer dizer, à medida que você começa a trabalhar com o software, à medida que você consegue, começa a utilizar alguns aplicativos, vai aparecendo por relevância aquilo que você mais utiliza, da maneira que você quer, no canto que você quer, e assim sucessivamente. E toda vez que você deixa de usar, ele vai sumindo, automaticamente. Então, o que nós estamos trabalhando nessas nossas interfaces é o conceito de você conseguir ter visões diferentes e você dá uma dica, formata, e depois, por relevância, você vai trazendo pra frente ou jogando pra trás. É mais ou menos que nem você pega os carros hoje, os câmbios automáticos, né? Esses câmbios são inteligentes. quando ele sai de fábrica, o carro tá super bem babaquinha. Se você dirigir agressivamente, por exemplo, pegar uma BMW, se você dirigir agressivamente, o câmbio aprende a maneira de você dirigir e os engates que ele faz é na maneira que você dirige. Então, quando eu dirijo, se você acelera e tá sempre pressionando um tubo, uma coisa assim, o carro responde dessa maneira. Se o outro pisa um pouquinho, devagarzinho, volta, ele aprende e faz dessa maneira. É dessa maneira que a gente entende das telas. Por exemplo, o Orkut e o Facebook, fazendo um comparativo. O Facebook, ele tem aquela telinha padrão, já o Orkut, ele te permite personalizar mais. Só que acontece, pelo fato disso, ficou meio feio o Orkut, entendeu? Aí, quando você falou do Orkut e Facebook, tá? Você não pode criar uma coisa que de repente ninguém quer. Então, você precisa realmente, e aí que é o difícil da criação, tá? É você conseguir entender o que realmente a sociedade do conhecimento quer e você transmitir para isso. Quer dizer, o que o Facebook fez foi o seguinte, vamos fazer uma coisa simples para todo mundo entender. Uma coisa numa única interface para ser rápido e você não ficar esperando montar alguma coisa, tá? Agora, a próxima onda seria de você deixar uma interface simples, tá? E você conseguir dar um tom de cada um. nós estamos trabalhando, em breve você vai ver o Bayou. Aguarde. Como no Twitter, no background. O Twitter já é uma evolução. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta daqui, gente? Vamos lá, para todo mundo te conhecer. Eu não falei para vocês, ser um talento, você tem que perceber, tomar a atitude e ser percebido. Então, para você ser percebido, vem aqui em cima. Pronto. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Então, meu nome é Diogo, eu sou de Joinville, eu estudo lá na UDESP, lá perto. Sim. Então, tu estava falando sobre a questão das pessoas, assim, que atualmente, as pessoas que, digamos, trabalham em TI e tal, tem uma grande, digamos, agregação de conhecimento, ensino conhecimento, esse tipo de coisa, e que, na verdade, o objetivo é que futuramente as pessoas tenham mais visão, mais ideias, esse tipo de coisa. Agora, conhecimento é um negócio que é fácil, digamos, é bem fácil você conseguir agregar. Basicamente, se você entrar em uma universidade ou ter um espírito autodidata, buscar um livro, esse tipo de coisa, você consegue agregar conhecimento. Agora, visão, ideias, esse tipo de coisa, acho que é alguma coisa mais difícil de você aprender. Como que seria, digamos, para você conseguir fazer com que as pessoas passassem desse, simplesmente, conhecimento agregado para, digamos, uma cabeça mais inovadora, digamos assim? Como que é possível? Entende? Esse exatamente, quando eu falei para vocês de ser empreendedor ou de participar de um grande projeto, tem um item lá que exatamente você se autodidata, são características, habilidades pessoais, tá? Isso é o mais difícil de você realmente conseguir ensinar isso, você não ensina, está dentro do perfil das pessoas. Um bom caminho é você ser sempre muito questionador, é você sempre olhar aquilo que alguém fez e falar assim, dá para fazer diferente? Lembra que eu falei dessa pergunta? Quer dizer, muitas vezes, as pessoas e a grande maioria aceitam as coisas da maneira que vem. Se você se questionar um pouquinho, não precisa muito mais, você já se diferencia de um monte de pessoas, tá? Quer dizer, o fato de alguém chegar e falar assim, faz assim, você fala, por quê? É a primeira pergunta, por quê? Isso, isso, isso. Mas, poderia fazer diferente? O cara para para pensar, aí você começa a desenvolver isso. Então, é um desenvolvimento que a gente tem que começar olhando aquilo que foi feito e ver se dá para fazer diferente. Mas é vivência, tá? Mais uma questão pessoal, assim, da pessoa buscar esse tipo de objetivo. Justamente. Eu acho que se você perseguir, não sei aquele pentelho que pergunta tudo, toda hora, que enche os sacos de todo mundo, mas alguém que realmente quer buscar conhecimento, entendeu? E não só ficar satisfeito por aquilo que você leu, por aquilo que você conheceu, e sim tentar inovar. Tá ok? Tá bom? Obrigado. Oi, uma pergunta vinda do Twitter. A área de TI voltada para a TV digital pode ser considerada um nicho de mercado para carreira em TI? É do Jôner Marcelo. A TV digital no Brasil tem uma característica muito legal que a gente tem que levar em consideração que é o seguinte. A primeira TV digital nasceu nos Estados Unidos que foi basicamente conversão de sinal analógico para digital, qualidade de som e de imagem. E por que aconteceu isso? Porque no mercado americano, quando surgiu a TV digital, você já tinha PC, já tinha rede, já tinha um monte de coisa, computadores, então não tinha muito sentido você usar aquela interface de televisão para você fazer um computador. Quando o segundo sistema foi o DVB, foi na Europa e foi no momento que começavam a surgir os primeiros celulares e realmente não teve muito apelo do que se fazer de interatividade e nada. Foi quase assim um novo modelo daquilo que o americano tinha feito. Quando chegou no Japão, foi exatamente que começou a explodir toda a parte de smartphone, de telefone e assim por diante com TV digital. E aí nasceu o que? A interatividade. Mas a interatividade é muito mais de você usar o celular, de você se conectar naquele mundo de televisões pequenininhas, não nas televisões grandes. Quando você veio para o Brasil, o Brasil escolhendo o modelo japonês com características aqui do Brasil, quer dizer, nós escolhemos o MPG 4 e o Japão escolheu o MPG 2. Escolheu o 2 porque não tinha o 4. O 4 é melhor que o 2. E toda a parte de interatividade, quando a gente fala do Ginga, que é exatamente a especificação brasileira, tem muita coisa interessante que permite você transformar aquele device de TV digital em mais uma interface. Então, quando a gente volta naquilo que eu falei na minha palestra, de a gente trabalhar visões diferentes e interfaces diferentes, e eu acho que esse é o grande desafio do próximo pulo do gato, em termos de TI, é exatamente isso que a TV digital vai permitir. Então, quando a gente fala hoje de TV digital em países como Brasil, Índia, China, onde a inclusão digital ainda tem muito por se fazer, quando a gente fala assim, a inclusão do telefone já aconteceu, vai, já tem quase mais de um telefone celular para cada brasileiro, em média, na China também está crescendo rapidamente, Índia também, mas quando você fala da inclusão digital ainda tem muito para se fazer. Então, você fala, qual que é o primeiro aparelho que o brasileiro tem, antigamente era o que? Televisão, depois geladeira, fogão e geladeira, agora o que é? Televisão, telefone celular, fogão e geladeira, entendeu? E em breve, essa televisão sendo algum interativo, nós vamos conseguir fazer uma coisa bastante interessante para a gente popular tudo isso aí. Então, hoje, vocês desenvolvedores, acreditem que cada vez que você desenvolver alguma coisa, você tem que fazer para o celular, para a TV digital e para a plataforma de TI, propriamente dito. Acho que isso é fundamental e a gente vem trabalhando fortemente. Ok? Mais alguém? Laércio, boa noite. Meu nome é Renata Ciola, sou de Recife e estudando durante esse ano que passou, eu vi que a área de gestão do conhecimento está crescendo muito, principalmente em algumas empresas de Recife. E eu queria saber de você, já que a gente está falando de conhecimento, como você vê, não sei se a Toteviz tem investido nisso, na forma de geração do conhecimento, mas para você é uma área que tem crescido no ponto que a gente para de falar de desenvolver aplicativos e falar de conhecimento em si, se essa área tem para crescer, o que é que você pensa disso? Você abordou exatamente o ponto principal quando você fala que nós falamos do nosso novo slogan, que é Let's Share, vamos compartilhar. Quer dizer, o mundo já tem conhecimento até demais, se você pegar o que tem na internet, Wikipedia, se você pegar tudo o que você tem nas enciclopédias, tudo o que você tem nas empresas, nós temos hoje mais informações do que nós precisamos, já. O que a gente precisa saber fazer agora é fazer essa gestão desse conhecimento, que é exatamente o que você falou. Então, quando esse conceito nosso, vamos compartilhar esse novo mundo, que é a proposta da TOS, essa nossa visão, é dizer o seguinte, o que nós temos que trabalhar? é trabalhar para ter uma interface natural, você ter muito relacionamento, você ter visões diferentes dependendo de cada situação e que isso vai fazer a grande diferença. Quer dizer, quando você hoje entra num Google lá, põe uma informação, vem um monte de coisa patrocinada, que eu pessoalmente acho uma grande sacanagem. Quer dizer, você está vendo aquilo que alguém está pagando para você ver, não é isso que nós queremos. Nós queremos ver aquilo que tem relevância no assunto que eu estou vendo, entendeu? Então, quando você pega realmente coisas bem padronizadinhas, que você ainda vai ter que garimpar um pouco mais para chegar onde você quer, a gente tem que trabalhar nessa gestão do conhecimento para na hora que você fizer uma busca, você pegar uma informação, já vir com a tua cara. Exatamente isso que a gente vem trabalhando. Então, você falou muito bem, gestão do conhecimento é a solução. e pensa o seguinte, quando a gente fala desse grande game de tecnologia, de tudo, eu acho que tem uma coisa que ninguém ganhou o jogo ainda e está por se definir ainda, é qual é a interface vencedora. Essa é uma coisa que a gente pode apostar, não tem uma interface vencedora ainda. Quer dizer, aquilo que, de repente, um Windows começou a formatar, de repente, hoje, quando você olha, não é aquilo que a gente gostaria de ter. a gente não quer ter mais nada formatado, a gente tem alguma coisa que aconteça. Então, acredite bastante nisso. Vamos trabalhar muito na interface. E uma interface que roda em qualquer coisa, seja celular, TV digital, seja PC, alguma coisa. E que faça, como você falou, a gestão do conhecimento por detrás. Está bom? Lércio, vou fazer mais uma que veio do Twitter. O que mais se valoriza na hora de contratar? Experiência ou vontade de aprender? Eu acho que a vontade de aprender, eu acho que é mais importante que a própria experiência. Porque com a vontade de aprender, você ganha experiência. Então, vocês já viram, se você pegar a geração hoje que está com 70 anos, alguns avós de vocês, quando você vai colocar uma coisa nova que ele fala assim, não, isso não vai funcionar. A minha experiência, eu, tenho 70 anos, você vai querer discutir comigo? Já escutaram isso? Então, a experiência, às vezes, é inimiga da evolução. Então, quer dizer, é preferível você ser alguém que realmente esteja disposto realmente a evoluir, a criar, a inovar. Alguém mais, gente, daqui? Boa noite, meu nome é Juliette, sou do Espírito Santo. Eu gostaria de saber quais as outras empresas que são do grupo TOTOS, MicroSiga, porque eu tenho muitos colegas que têm essa dúvida. O que é a TOTOS? Eu, pessoalmente, como falei para vocês, eu fundei a MicroSiga em 83. A MicroSiga, ela começou com um, dois, três, quatro funcionários. Em 99, ela já era líder no Brasil, era a maior empresa brasileira. Aí, em 2004, nós começamos um processo de consolidação. E aí, nós adquirimos a Logocenter, que era a quarta maior brasileira. Fizemos o IPO, aquilo que eu falei da gente dividir para crescer, para compartilhar e assim por diante. Aí, nós compramos a RM, que era a terceira maior empresa. Aí, nós fizemos mais 20 e poucas aquisições. Aí, compramos a DataSul. E hoje, a TOTOS, o que é? É um conjunto de quase 30 empresas brasileiras que se desenvolveram, que criaram realmente esse grande grupo de desenvolvimento de tecnologia brasileira. Então, você fala assim, hoje, todas essas empresas têm uma única marca, TOTOS, e nós estamos trabalhando para cada vez mais, que está todo mundo numa única tecnologia, que é o Bayou. Nós somos hoje, são cinco empresas no mundo que desenvolvem tecnologia e aplicam em seus softwares aplicativos. Você tem a Microsoft com o .NET, você tem aquela empresa alemãzinha lá, que eu não me lembro o nome agora, está certo? Com o NetWeaver. Aí, você tem a Oracle com o Fusion, você tem a IBM com o EBSphere e você tem a TOTOS, com o Bayou. E a Google agora, com toda a plataforma, a Google, a Chrome, com tudo o que eles estão fazendo. Então, quer dizer, a gente conseguiu, com todas as aquisições, realmente, não só ser um desenvolvedor de sistemas, mas ser um desenvolvedor de tecnologia, desenvolvedor de interface e aplicar isso nos nossos aplicativos. Então, hoje, quando vocês ligam uma televisão Sony interativa, o software que está em toda a linha Sony é o da TOTOS. Está lá dentro, todo o Midway, que faz toda a interatividade. Quando você liga uma televisão LG, as grandes, também tem o software da TOTOS. Então, a gente vem trabalhando fortemente nesse sentido. E não só desenvolver tecnologia, não só sistema, desenvolver tecnologia. Nós estamos lançando agora o Bayou Studio. Nós desenvolvemos uma plataforma de tecnologia para consumo próprio. e agora, cada vez mais, nós queremos que todos vocês colaborem com a gente, compartilhem com a gente, que é o Let's Share, para a gente criar essa grande base de desenvolvimento da América do Sul, brasileira, feito por brasileiros para a gente desenvolver tudo isso no nosso país. Alguém mais, gente? Vou fazer mais uma da internet. Quais decisões e escolhas você fez no início da sua carreira que ajudaram você a ser um dos maiores líderes do Brasil? Eu acho que é importante o seguinte, quer dizer, a vida da gente é feita de escolhas. Quer dizer, então você tem que priorizar algumas coisas para você, de repente, atingir os seus objetivos. Quer dizer, não dá para você querer fazer, ser pato, quer dizer, ser nada mal, voa mal, faz tudo mal, é um pato. Você tem que, quer ser um passarinho, tem que ser o melhor passarinho. Se você quiser ser um jogador de futebol, ser o melhor jogador de futebol. Se você quiser ser um design, tem que ser o melhor design e assim sucessivamente. Então, acho que no início da minha carreira eu fiz algumas escolhas. E a escolha foi, a primeira grande escolha foi quando eu comecei a Universidade de São Paulo, Faculdade de Engenharia Politécnica, no curso de Eletrotécnica, eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar. Depois de cinco anos, eu tinha cinco anos práticos de tecnologia da informação e cinco anos teóricos de engenharia. Eu já era diretor, a minha carreira foi muito rápida, que eu fui estagiário, programador, analista, gerente, diretor e no sexto ano eu montei a empresa. Então, foram cinco anos muito rápidos que foram acontecendo e no último ano da faculdade eu falei assim, vou tentar ser engenheiro. E eu fui umas dez entrevistas e todo mundo queria aquele conhecimento que eu tinha de TI aplicado como estagiário. Eu falei, cara, não dá mais, já foi. Então, a primeira grande escolha foi o seguinte, abdicar da engenharia para uma coisa que aconteceu de fazer uma carreira de TI. Então, essa foi a primeira. a segunda foi, eu era diretor da empresa do meu sócio e de repente chegar para ele assim, estou largando meu cargo de diretor para montar uma nova empresa. Ele falou, pô, mas não precisa. Eu falei, não, nós vamos criar uma empresa, a sua empresa foi feita para computadores de grande porte, nós temos que investir nessas coisinhas pequenininhas. E eu larguei aquele cargo para poder fazer uma escolha para criar a própria empresa. Então, acho que isso é fundamental. e aí tem vários exemplos que eu posso ficar a noite inteira citando para vocês de escolhas que nós tivermos que fazer. Então, isso é fundamental. Vocês passam as escolhas, invistam em vocês, acreditem em vocês, no final, tomem uma atitude e trabalhem. Vou fazer a última para a gente encerrar. Qual o nível de qualificação e inovação dos brasileiros na área de TI? Essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima. O brasileiro, ele é, pegando quem é do Nordeste aí, porreta, não é verdade? O brasileiro sabe fazer muita coisa em tecnologia da informação. Agora, diversas vezes, a gente prefere uma escolha de alguma coisa lá de fora em detrimento daquilo que nós estamos fazendo. se você olhar assim, o melhor sistema bancário, um dos melhores sistemas bancários do mundo é o brasileiro. Se você olhar o que nós temos no nosso sistema financeiro aqui, é melhor do que tem nos Estados Unidos, que é o berço de todo mundo financeiro. Se você pegar integrações, se você pegar integrações entre as empresas, tudo. Quando você fala do governo eletrônico, quer dizer, hoje em dia, você vai num restaurante, vocês saírem daqui, irem num restaurante, pedirem uma nota fiscal paulista aí, de manhã cedo, vocês olharem no site, tá lá tua nota fiscal com tudo que você pediu. Com qual refrigerante, qual vinho, qual cerveja, o prato que você comeu, quanto você gastou e assim por diante. Quer dizer, tem integrações maravilhosas. Quando você fala de software aplicativo, tem uma tal de TOTS que é boa pra caramba, não é? Então, a gente tem que acreditar um pouco mais naquilo que a gente faz. Então, acho que nesse momento, quando a gente fala de viver essa sociedade do conhecimento, eu acho que é mais importante a gente qualificar todos nós brasileiros na tecnologia da informação do que você tentar realmente trabalhar só com commodities, com manufatura. É importante, é relevante, mas lá na frente, o grande motor de todo mundo é o quê? Prestação de serviço e gestão do conhecimento. isso a gente consegue fazer muito bem. Então, você fala como é que o brasileiro está qualificado? Muito bem, mas nós temos uma liçãozinha de casa, vamos puxar a nossa orelha, vamos acreditar na gente, vamos realmente forçar para que a gente use aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Isso é fundamental, é importante. É isso aí, pessoal. muito obrigado. Obrigado.